Como gari, eu começo a ver as ruas de um modo diferente, né? Começo a ver essa divisão que há dentro das ruas, essa marginalização que há, os preconceitos, e começo a tornar isso poético dentro de mim. E comecei a espalhar pela cidade a figura do índiozinho, que era repovoar uma cultura que havia sido destruída. Singulares, domingo, 3 da tarde. Amém.